Aí eu vim daquele jeito, mano, tipo, no tempo você tá ligado, que o trap era trap, tipo, swag, esses bagulho de... As gírias de lá. Tá ligado? Aí eu queria fazer trap, eu queria fazer esse bagulho, mano, tá ligado? Seu trap era bem americano no começo? Mano, bem americano, tava, tá ligado, querendo fazer, tá ligado? Eu tentava, mas não era a minha cara, tipo, todo mundo falava, mano, faz um bagulho mais pra frente, assim, mais quebrada. Até meu vizinho falou lá, ele falou bem assim, eu tava lá gravando um som, aí parede com parede, né? Eu gravava lá em casa, no quarto, aí ele ouviu, ele falou, mano, você canta bem, mas eu não entendo nada que você fala, que tipo de música que você canta? É o lean, gang, gang. Aí eu falei, não, é, tipo, falando de lean, gang, esses negócios mesmo. Aí, não, isso aqui, eu mostrei pra ele, assim, de perto, ele, ainda não entendi nada. Por que você não falou umas coisas, tipo, pra entender, pá? Aí eu fiz... Você pegou a visão do mano. Aí eu peguei a visão dele, tá ligado? Tipo, ele não deve nem saber, mas eu guardei pra mim. É, eu guardei pra mim o bagulho. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei pensando nisso. Aí eu fiz falsa fama ali, que eu já coloquei o bagulho mais, tá ligado? Pra São Paulo, já vim com o Neck Bolha em seguida. Aí quando o Neck Bolha veio, eu entendi o que ele queria dizer, tá ligado? Mas é, né, mano? Porque, tipo, a gente achava que trapper tinha que ser só aquela estética, né, velho? É, mano. E, tipo, eu colava, eu batalhava, tá ligado? E eu ia pras batalhas, mano, tipo, você não é trap, porque você batalha. Aí eu, caralho, como assim? Tá ligado? Aí eu já puxava a estética. Não, vou puxar aqui. Aí fiz até umas trancinhas, pá. Mas não pá, viado, não tem como, né? Mano, você, o Massaro, o Kian, o Kai Black, esses moleque vieram, tipo, pá. Falar, mano, nós é trap também, mas nós é desse jeito aqui. Nós é do Brasil. É, nós é brasileiro. Nós é de São Paulo. O bagulho é isso, é passar isso daí, mano. Tá ligado? Das quebradas de lembrar, tipo, lembrar o rap um pouco pro pessoal, tá ligado? E eu também não acho errado a rapaziada que faz o trap mais voltado lá pra gringa. Só que tem... Não, acho foda. Eu sinto que realmente tem cara que não ia conseguir vir no trap com essa estética, mano. Eu acho foda porque, mano, também é difícil pra caralho, mano, fazer. Os caras fazem uns bagulhos, você vê os flow dos caras, você fica como? E os caras falando uma pá de coisa, tio. Queria só ressaltar, ó, o copo que ele tá tomando... Que ele tá tomando um uísque. Uma água. Uma água. Que é do copo do Lito, do Aviões e Músicas. E ele nem sabia, nem imaginava, foda-se. Ele só viu um copo grande. Deco e Lito, cara. Aqui, ó. Mais um elo da corrente. Eu deixo um cara do jogador aqui. Não, cara. Eu achei que era algum jogador de free fire aí. Ó, toma aí, ó. Decoola, Lito, caralho. Decoola, Lito, caralho.